Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sra. Deputada Carla Castro vai-me perdoar o estar a falar de costas, mas os seus colegas de bancada não lhe fizeram a delicadeza de vir deixar responder às perguntas para a bancada da frente e, portanto, peço desculpa, mas irei dirigir-me a si de costas. A Sra. Deputada Carla Castro subiu ali acima e fez, criticou muito, fez o discurso político, a declaração política do bota abaixo, que é exatamente aquilo que a iniciativa liberal tantas vezes acusa ou chega de fazer, de ser o partido do bota abaixo. A Sra. Deputada Carla Castro chegou ali acima e não deu uma alternativa, uma. Eu acompanho imenso as suas críticas e muitas das coisas que disse, mas podia ter pelo menos dado uma única alternativa. Falou de reformas, mas qual reformas, Sra. Deputada Carla Castro? Eu até pedi este esclarecimento para lhe dar oportunidade de nos elucidar a todos quais é que são as reformas que a iniciativa liberal de facto tanto defende. E, Sra. Deputada, esqueceu-se de um setor importantíssimo em Portugal que é a agricultura e queria-lhe pedir esclarecimentos nesse sentido. O orçamento de Estado, podemos ver neste gráfico, a agricultura está aqui no penúltimo, na penúltima tabela, nas penúltimas barras. A agricultura é de facto o que mais, o Ministério que mais perde neste orçamento de Estado. É de facto um desinvestimento brutal na agricultura e nós sabemos que os nossos agricultores, com a seca, com o aumento dos custos de produção e com o aumento das matérias-primas para as rações para os animais, estão a passar de facto tempos muito difíceis, caminhos muito pedregosos. E, Sra. Deputada Carla Castro, se a iniciativa liberal é contra os apoios dos agricultores, tenho aqui uma notícia europeias. A iniciativa liberal quer acabar com os apoios da política agrícola comum. Legislativas 2022, a ILE quer reduzir dependência direta dos apoios da política agrícola comum. Sra. Deputada, explique-nos lá qual é que é a reforma que quer para a agricultura, qual é que é a reforma que quer para o setor primário, porque é que a iniciativa liberal não deixa de ser um partido do príncipe real e passa a ser um partido dos agricultores, do mundo rural, do Portugal real, das pessoas que vivem na sua terra e que precisam de subsistir e de dar alimento aos seus filhos. Muito obrigado.